Aqui em Salvador, na Bahia, muitos brasileiros vieram prestar uma última homenagem ao líder cubano. Eles assinaram o livro de condolências que depois vai ser entregue à família. Fidel nos inspira a continuar lutando por uma sociedade mais justa, por um mundo de paz e pela possibilidade de cada povo definir pelo seu destino sem a intervenção das grandes potências. Por isso, essa é uma homenagem sentida, é uma homenagem necessária, é uma homenagem em nome da independência dos povos. Viva Fidel, viva Cuba, nos deixa, mas sua obra fica. Cuba sim, ianques não, viva Fidel e a revolução. A consulesa-geral de Cuba para o Nordeste, Laura Purrol, agradeceu a manifestação do povo brasileiro e destacou que se encerra neste momento o ciclo de uma pessoa. Mas não da Revolução Cubana. O Fidel é uma pessoa também muito amada, em particular aqui na Bahia, onde ele visitou várias ocasiões e há muitas pessoas que têm a vivência pessoal de tê-lo conhecido. Mas, independentemente disso, tem muitas pessoas para as quais o Fidel marcou um antes e um depois na vida deles. Então, eles têm vindo aqui no consulado, têm deixado a homenagem sem parar. A cada dia, temos recebido muitas pessoas para deixar o testemunho da admiração e de respeito por a figura do comandante-jefe Fidel Castro. Bandeiras a meio mastro, uma nação de luto. Nestes últimos dias, talvez seja esta a principal semelhança entre Brasil e Cuba. 64 brasileiros mortos no maior acidente aéreo da história, envolvendo uma delegação esportiva. Um cubano morto, um dos maiores líderes comunistas do planeta. As manifestações de solidariedade e condolências ao redor do mundo servem para acalentar quem ficou e dizer para quem partiu que tudo o que foi feito em vida não será esquecido. Um cubano morto, 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 um cubano morto Obrigado.